Esse porra me enxola, mano, tá chamado desse céu O moleque é procurado, o moleque é o canal É o que tá lá da leste, é o que tá do canal Olha só que dê meu papo, meu que não é da minha cena É de palma do meu, vamos lá, só pra tua mão Tá com você que eu não sei, eu sou da monte de cim Essa liga em promissada do Rio J.C. Você vê daí o meu mano, que diga, que cega Tô junto e estucado, ele joga em sua vela Se liga nesse papo, eu vou mandar a rima Eu vou deixar um salve pro seu parceiro vida Se tu não tá ligado, preste atenção DJ, mano, DJ, solta aí o teu torrão Que eu quero rimar